Presidente do Brasil, cê é caixador, cê tem que vir Presidente do Brasil, cê é caixador, cê tem que vir Presidente do Brasil, cê é caixador, cê tem que vir Abaixa ele, abaixa ele, abaixa ele, abaixa ele Abaixa ele, abaixa ele, abaixa ele, abaixa ele Meu presidente! Neste momento, pessoal, prometo manter, pretender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Neste momento, pessoal, prometo manter, pretender e cumprir a Constituição, veremos, obrigado!